Opa, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com você? Só pra saber, você tá com alguma dificuldade aí pra fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas? Ah, mas o Bitcoin despencou, tá difícil. Ah, então ele recuperou, mas eu acabei não pegando essa alta. Pois bem, eu desenvolvi um treinamento específico pra você. É o primeiro link que estará aqui na descrição, caso você queira conhecê-lo. E eu já te adianto, tá? De verdade, o preço é bem acessível e vale muito a pena. Dá uma conferida aí. Mas agora vamos aí ao resumo das notícias. 14% dos brasileiros investem em criptomoedas e 80% acreditam na blockchain, aponta pesquisa. E a grande verdade é que, embora a gente saiba logar em um site, a gente saiba o básico, às vezes, a respeito do Bitcoin e das criptomoedas, existe uma grande parcela da população brasileira que nem sequer entende a respeito do assunto. Então isso significa que não é que as pessoas que não investem em Bitcoin e criptomoedas, elas não querem investir. Elas não gostam de investir. Elas têm medo porque não conhecem. Então, a partir do momento que a sociedade começar a crescer em intelecto mediante a esse assunto, eu penso que haverá ainda números muito maiores de aprovação quando se fala de criptomoeda e blockchain. Advogados da SEC dos Estados Unidos se retiram do caso contra a Ripple. Então, basicamente, a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana, tinha feito aí a acusação contra a Ripple, falando que ela é um valor mobiliário, a moeda deles, o XRP, é valor mobiliário, e por conta disso eles teriam que pagar a multa e teriam vários problemas aí. Só que a grande verdade é que no começo da Ripple, eles tinham solicitado uma auditoria da SEC pra ver se tava tudo de acordo com os parâmetros. E a SEC, né, o governo simplesmente ignorou totalmente o pedido. E daí, aos 45 do segundo tempo, ah, vamos regulamentar a criptomoeda? Vamos! Então a gente vai sentar com as empresas, chegar num ponto comum, levar isso daqui como se fosse uma democracia de verdade, ou a gente vai sair multando todo mundo? O que que é mais fácil? Vamos multar todo mundo e dane-se! E por incrível que pareça, mesmo eu não sendo muito a favor de Estado aí, o governo brasileiro, nesse ponto, se saiu melhor, saiu na frente, e ele até, 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 certo ponto aí, conversa com as empresas. Esse funcionário do governo da China pega prisão perpétua por se envolver com mineração de criptomoedas. Então, isso tá proibido na China já faz um certo tempo, só que não é só uma multa que a pessoa paga, tá? Dependendo de como ela fazer a ação de mineração ali, ela pode realmente tá enrascada. Imagina, ficar preso pelo resto da vida por ter ligado um computador e usou energia elétrica pra fazer mineração de criptomoedas. Não faz o menor sentido, obviamente, não só a pena da pessoa, mas proibir a pessoa de fazer o ato de mineração em si. Mas fazer o que, né? Parafraseando e dizendo não a palavra ideal que eu gostaria, lá é um governo da dentadura, se é que você me entende. Então, o cidadão, obviamente, ele não tem a liberdade de fazer o que quer. Fundador do Tornado Cash é preso e acusado de lavar mais de um bilhão de dólares. Então, o que ele fez foi, basicamente, desenvolver uma ferramenta que propiciava o anonimato. Então, quando uma pessoa transferiu o Ethereum, aquele Ethereum era quebrado em vários pedaços, em pequenas transações. Essas transações, então, em determinado momento, elas iam se encontrando e terminavam no destino final. Isso impossibilitava, isso dificultava de forma extrema o rastreio desse dinheiro. E a grande verdade é que o Estado, ele não quer saber se você tá cometendo alguma ação ilícita ou não. Ele não quer saber de qualquer possibilidade que você tenha de se distanciar dele. Então, não existe liberdade. Tudo que temos hoje no mundo é uma grande máscara democrática. E a verdade é que o governo está lutando para impedir que qualquer pessoa tenha a mínima possibilidade de liberdade do seu sistema maligno. Governo de Angola quer proibir mercado de criptomoedas e pode acabar com um hub de inovação na África. Então, a grande verdade é que enquanto estão aí vários governos começando a legalizar, a permitir, a reglamentar, a gente vê aí algumas exceções que estão seguindo na linha de raciocínio de proibição. Só que aí é que a gente começa a ver o que realmente é uma democracia e o que não é. Se tem a população que quer trabalhar com isso, se as pessoas se sentem à vontade pra trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, por que cargas d'água um governo simplesmente deveria falar assim, não, você não pode trabalhar? Peraí, a gente tem idade pra votar, as pessoas tem idade pra votar, tem idade pra selecionar aqueles que serão seus representantes, mas não tem idade suficiente pra saber o que é da vida, né? Tá estranha essa situação aí. Nunca foi tão difícil minerar Bitcoin como agora. O que acontece é que o Bitcoin tem um sistema autoajustável. Então, quanto mais pessoas têm minerando, essa que é a principal criptomoeda, mais difícil isso se torna e menor a recompensa, tecnicamente, é para essas pessoas que realizam a ação de mineração. E esse sistema se ajusta. Se por acaso cair muita quantidade de pessoas minerando, ele começa a ficar mais fácil de ser minerado e, por consequência, também a recompensa, ela vai gradativamente aumentando. Rede 5G é liberada para mais 100 cidades brasileiras. Tecnologia será ativada em cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A internet 5G, tecnicamente, ela é mais cara do que a 4G, do que a 3G, enfim. Isso porque, embora ela seja mais rápida e ela tenha uma radiação mais forte, é necessário haver uma maior quantidade de antenas. Isso pelo fato de que o alcance dela é muito menor do que a 4G, muito menor do que a 3G. E alguns aí começam a questionar a respeito dos possíveis efeitos oriundos aí dessa radiação. Mas a grande questão é que a gente até hoje não tem estudos a longo prazo a respeito do Wi-Fi, a respeito do Bluetooth, a respeito da antena de celular, a respeito do 3G, do 4G e muito menos do 5G. Mas e aí, será que tem algum tipo de problema que a gente vai ter por conta do avanço do 5G? Moraes convida a sociedade e hackers do bem para testes nas urnas eletrônicas. Máquinas serão submetidas a uma análise de segurança no TSE. Então a gente sabe que vai começar mais esse pano pra manga aí. O pessoal fala, não, pode acontecer esse negócio de ruim? Não, não pode. Eu só sei que teve uma vez que rolou um teste aí e eles interromperam pela metade e falaram que ninguém ia mais testar nada. Tem também toda essa polêmica aí envolvendo as forças armadas que deram um resultado inconclusivo porque eles precisavam acesso a mais coisas. E enfim, eu não vou dar minha opinião aqui porque a última vez que eu opinei, meu conteúdo caiu. Mas e aí, o que você acha a respeito? Coloca aí nos comentários. Halvin pode levar o preço do Bitcoin a 148 mil dólares até julho de 2025, afirma Pantera Capital. Então pra simplificar muito essa história, basicamente a gente tem aí a ação de mineração. Você que tem esse supercomputador, uma rig aí, que faz a mineração, que é nada mais nada menos do que processar as transações de Bitcoin. Você é como se fosse o integrante da rede e você processa todas as transações que acontecem, ou pelo menos aquelas que passam aí por sua responsabilidade. E o que acontece é que essas pessoas, esses mineradores, eles recebem uma determinada quantia de dinheiro pra fazer essa operação. Só que a cada halvin, essa quantia, que é um determinado período, essa quantia ela cai pela metade. Então a recompensa é bem menor. Isso força, pelo menos até o momento, forçou a alta do preço do Bitcoin período antes do halvin acontecer. E o que a Pantera Capital tá falando é que isso muito provavelmente vai acontecer aí em julho de 2025.